Oi, oi, oi gente! Nosso terceiro dia em Orlando, nosso segundo dia de parque. Hoje é dia de Island of Adventure. Todo mundo animado aí? A gente tá acompanhado de uma multidão, olha aí. Essa visão não é divertida. Muita gente, alta temporada. Meu Deus do céu, até olhei pra cima pra ver se ela era de mentira, olha aqui. O dia tá lindo hoje, tá quente demais, ou seja, a gente vai ter muitos brinquedos com água e hoje a gente vai aproveitar pela primeira vez os brinquedos com água, né? Tá gravando? A gente entra no parque e já dá de cara com a montanha russa do Hulk, a queridinha de Orlando. Que linda! Olha que fofinha essa área aqui, pras crianças, né? Ou seja, é pra mim também. Parece que a gente tá num sonho. Gente, tem cheiro de doce esse lugar. Que bom! Só tem criança indo passear. Agora ficou radical, deu uma acelerada. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! O chão está todo molhado, porque essa é a fonte da sacanagem. Ela parece que está quietinha ali, daqui a pouco ela dá uma cuspida de água em alguém. A gente acabou de ir nessa montanha-russa, são dois percursos, a azul e a vermelha. As duas são mega radicais, mas eu acho que a vermelha tem mais looping. Eu achei mais divertido, mas as duas valem muito a pena. Chegamos em uma das partes mais legais do parque pra mim, que é o brinquedo do Harry Potter. Esse daqui, pra mim, eu considero muito melhor daquele que abriu na Universal. Esse brinquedo aqui é demais, é daqueles que dão frio na barriga, assim. Você assiste o filminho, o carrinho se mexe, vai voando por cima, é incrível. E outra coisa, você sai do brinquedo, tem uma lojinha onde principalmente se vendem as varinhas, as famosas varinhas que você pode brincar por aqui pelo parque. E também muitas outras coisas bacanas, dá-se uma olhada. E agora a gente tá indo pra área do Jurassic Park. Sério? Já estamos. É que eu tô com a cabeça abaixada aqui. Então, welcome to Jurassic Park. Luiz, quando era pequeno, desenhava dinossauros. Quando eu conheci o Luiz Fernando, o quarto dele já, com 20 anos, era cheio de dinossauros espalhados pelas paredes, pelos tetos. Ah, isso aí a gente vai poder cortar do vídeo, né? Olha o tamanho do bicho. Eu vou querer uma foto, tá? É. Luiz vai querer uma foto. Claro que vamos ter uma foto do Luiz aqui com o Rex, né? Hora de comer. River Adventure, chegou a hora de a gente se molhar. Vem. Here we go. Vem. 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 Se inscreva no canal. A minha dica é, não monte na beirada, porque molha muito. Uhul, estamos de volta e eu estou encharcada, quer dizer, de lá até aqui um minuto já está quase seco o cabelo, minha roupa está inteira molhada, eu vim com a roupa mais fininha justamente para secar rápido, porque eu sei que a gente vai em muitos brinquedos que molham aqui, mas é um passeio que vale muito a pena, eu gostei demais o brinquedinho novo que vai inaugurar em julho e a gente já foi em los angeles é mais ou menos parecido esse é mais novo filme é todo o enredo é um pouco diferente mas mas é um bem parecido com o que tem lá em los angeles Vamos combinar, vamos combinar, vamos nesse primeiro que molha menos e aí depois a gente vai naquele aquela montanha que mole e encharca vai dar água.. mais água.. não5 vamos parar com essa brincadeira já? já cansei de me molhar não adianta tu entrar pensando que olha aquela cadeirinha ali vai ficar seca você vai naquela ali não todas morrem e todas não só molhadas, elas encharcam, é uma lavação aquilo lá. Olha, totalmente molhado. Eu não quero mais brincar disso não. Vamos brincar com outro brinquedo que é seco, né amor? Com certeza. O Pluto me puxou. O Pluto? Ai que doida. Escovidou. É um cachorro, o cachorro me puxou. Tá gostando a minha camiseta molhadinha? Ó, vocês podem usar a camiseta molhada pra se refrescar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu acho que esse é o brinquedo mais gostoso que eu já fui em todos os parques aqui de Orlando. Assim, quando ele começa a contar na regressiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, tipo, dá aquela apreensão assim. Mas é bem gostoso. Não tem nada de mega radical assim. Out of my way. Ele atrapalhou a filmagem. Atrapalhou, palhaço. Amor, vai lá bater ele. Vai lá dar uma surra, né? Vai lá bater ele. Acabou, gente. Eu ainda tô com gás. O Luiz não tá mais. Ele tá cansado de filmar, né amor? Mostra você a sua cara de cansaço. A gente encerra esse vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido junto com a gente. Se gostaram, dê aquele joinha aí embaixo. Se inscrevam no canal pra gente se ver muito mais vezes. Um beijão, ó. E até a próxima. Tchau. Tchau nada. Fala mais. Fala mais o quê? Fala mais o quê? Eu tô cansada também. Agora eu confesso que eu tô cansada. Ah, tá cansada, cara. Repete, tá gravado, hein? Eu preciso confessar, andar o dia todo, meu filho, cansa. Isso aqui é coisa pra criança, não é pra vair igual nós, não. Caramba, eu até tô muito.